Meninas no photoshop, a vou tirar essas espinhas. Meninos. Frito um ovo. Como me sinto? Eu indo jogar de boas. Atividades de casa maior que a população mundial e visita aparecendo do nada. Eu usando shampoo, condicionadores e mais de 50 produtos para o cabelo. O metaleiro que nem toma banho. Mãe, quem é meu pai? O teu pai era conhecido como. O solador. Quando seus pais gritavam com você. Na infância. Na adolescência. Eu como algo antes de entrar na piscina. Minha avó. Ele deve morrer em 40 segundos. Meu vô que levou eu e meus amigos para passar o dia com ele no interior. Eu e meus manos depois de escutar um bem te vi cantando. Beleza, garoto. Tenho uma missão para você agora que os seus braços estão bons. Vai me arrumar uma pinga. Anime com o UFO Gorila lança. Eu indo assistir. Eu vim ver o macaco. Mas, não se engane. Filha. Nenhuma jovem de 13 anos tem o corpo dessas meninas de anime. Paz. Seu ombro vai ser igual ao do Broly se você comer verduras. KKKKK. Ele vai acreditar. Eu já volto. Espere aqui tá. Pra onde você vai? Seu idiota. Quando uma dama diz isso é porque ela tá indo fazer xixi. Porque ela tá indo tão longe só pra mijar. Dava pra fazer aqui mesmo. Que esquisita. Goku. Socorro. O que foi agora? Será que uma cobra mordeu o pipi dela? Os seios dela são ótimas bolinhas anti-estresse. Eu ouvi isso. Personagens que comeram coisas estranhas e ficaram mais fortes. Eu. Cena épica do anime. Legenda. Pra onde eu olho? A limitação de cada personagem. Não consegue ouvir. Não consegue ver. Não consegue falar. Não consegue. Quando você tem 16 anos e não usa drogas. Não bebe álcool. Vai cedo para casa. Mantém notas boas na escola e sua mãe te chama de fracassado. Não me suam. Como esses idiotas são fortes se nem treinam. Toda madrugada. Já chega Luffy. Só mais um lanche. Eu tô com fome. Você já comeu. Fizemos uma piscina de nossos sucos. Protagonistas dientais. É possível atingir tal poder? Dia do cosplay na escola. As garotas. Os garotos. Por favor. Isso não é uma briga de bar. Tenha classe. Surge um anime novo de cinco irmãs querendo uma pica. Otakus. Incrivelmente belo. O mais competente para a vaga. Sobrinho do dono. Matar 31.646 pessoas vai economizar a mesma quantidade de oxigênio que economiza plantar 20 milhões de árvores. Todos os ditadores que cometeram assassinatos em massa. Nosso planeta. Eu vou me tornar seu herói. Que uefo linda. Se fosse real eu com certeza me apaixonaria por ela. Realmente ela é muito linda quando está na forma humana. Forma humana. O que você vê? O que sua namorada vê? Privadas na sua casa. Privadas na casa dos outros. Tá chorando? Não. Caiu um cisco no meu olho. Antes um cisco do que uma pedra. Acho que vou cortar esse pé de babosa. Brasil 2022. Eu quero um salgadinho. Por que você não está duro? Sou assim tão nojenta. Você está errada e torto, Sam. Eu sou gay. Como Kazuma trata a Aqua. Como a Aqua trata o Kazuma. Aqui. Aqui aquilo foi assustador. Não foi. Kazuma. Pessoas demonstrando afeto em público. Eu há um ano sem receber nem mesmo um abraço. Adonitologia. Uma religião onde os seguidores adoram bundas grandes e cuvas de mulheres. Eu em meus manos. A vida ermita a arte. Se o Sanji deixasse o Zoro fazer as compras para o navio. Autor fazendo o mangá da Comi-san. Ele mesmo fazendentai do próprio mangá. Criança de 10 anos. Proteção de sites adultos. Não vou matar você. Mesmo sendo um monstro agora. Você ainda é uma criança no fundo. Vem pra cima fadinha FDP. Vou te passar a espada arrombada. Mas ele é bonito. Maluco é legal pra caralho. O cara que diz cringe. O cara que diz paia. Eu, como consigo uma namorada. Google, escreva cartas, poemas, lhe compre presentes, fale dos seus sentimentos, etc. E funi. Soldados em 1945. Soldados em 2022. Como você acha que dorme uma garota? Como elas realmente dormem? Quando eu acho esse tal de leão, eu vou amassar esse cara na porrada. Rimuru achando leão, posso te dar um soco? Não. Itadori, você está perdendo muito sangue. Qual é seu tipo? Mulheres altas, com bunda grande. Seu tipo de sangue idiota. Ah. Vermelho. Ei, Goku, por que você não casa comigo? Eu tenho um belo corpo e ainda sou virgem. Você acha que isso me interessa? Vou te dar muito mais comida. Gohan, cuide o bem da sua mãe e do seu irmão a Deus. Tangerino, cê tá legal? Coitado, tá todo lenhado. Ele te esfaqueou? Eu tô bem. E você? Eu tu zero bala. Mais liso que bumbum de bebê. Você adquiriu o título comedor de parentes. Parabéns. Está no caminho certo. Quando você tem 5 anos e viu uma menina pelada. Garota, cadê seu pinto? Não se preocupem. Eu sou o mais forte. Fiquem atrás de mim. Eu cuido disso. Provavelmente, vamos morrer. Me soltem. Me soltem ou vou começar a gritar. Pode gritar, garota. Ninguém vem te salvar. Parados aí. Soltem a menina. Como você me cai num clichê desses. Eu vou levar as tuas mãos. E daí mano? Seu nofap vai ser eterno. Ah não caralho. Quando você morre, vai estar sozinho. Pilotos de avião, observe. Eu, te amo. Atendente da vivo no fim da ligação. Ah, vejo que você é um defensor da igualdade de gênero também. Anjo como perdeu o olho. É uma história engraçada. Uau. Eu esqueci o que ia dizer. Amanhã eu te conto o que gosto de você. A foto de perfil. A pessoa que usa ela. E o que com, tá afim de comer uma coisa muito gostosa que a minha mãe fez? Poxa, eu tô morrendo de fome. Quero sim o que foi que ela fez pra eu comer? Eu. Como você ficou louca assim? Eu assisti Evangelion. E entendi tudinho. Nami, estamos em território inimigo. Então vamos tentar manter a descris. Luffy e Zoro. Aqueles personagens que às vezes pedem a cabeça. Comigo é tudo ou nada. Ou tudo dá errado. Ou nada dá certo. Case-se comigo. Está me dizendo que quer apenas abrir minhas pernas e me engravidar? Eu indo na casa do meu amigo só pra ver a irmã gasosa dele. Ele. Poxa mano. Valeu por me visitar. Eu. Quis o lectum junto. Moça. Você está sozinha ou tem alguém com você? Estou sozinha. Tava precisando resp. Ótimo. Passa a carteira e o celular. Garotas nos telhados. Caralho. Isso é muito da hora. Ovo tira uma fotinha. Garotos nos telhados. Se eu te perguntar uma coisa. Promete não ficar brava. Pergunta logo. Por que diabos você está andando por aí vestida igual a uma brasileira? O Google quando entro na minha contém outro dispositivo. O Google quando realmente estou sendo hackeado. Não vai mais fugir. Vou te pegar de jeito. Um pequeno preço ao se pagar pela salvação. Chineses em animes. Ingleses em animes. Russos em animes. Fã de animações japonesas. Otaku. Eu sempre quis tirar a virgindade de um garoto. Desculpa. Eu não sou virgem. Minha comida acabou. E ainda falta uma semana para o pagamento. Tô lascada. Otaku viaja para o mundo dos animes. Otaku viaja para o mundo dos animes. Como ele imagina que vai ficar? Como ele fica? Por que as garotas e animes inclinando a cabeça são tão fofas? Qualquer semelhança é mera coincidência. Criança. Começa a se afogar em um rio de chocolate. A criança. Os pais. Willy Onka. O Ompalo Ompa. Garotas de anime que falam apenas algumas falas podem ser tão fofas. As pessoas dizem que minha mãe é meio boba e um pouco infantil mas. Ela não é virgem. Confusede. Minha idade física. Minha idade mental. Ficar com minha família. Ficar sozinho no meu quarto vendo anime. Menino apanha da mãe. Podar se nem doeu. Menino apanha da mãe. Depressão. Vou assistir Jojo. Mas acho que não vou gostar. Três episódios depois. Quando você vê anime. Joga a LOL e tem namorada. Eu sou um deus criatura ridícula. Personagem abre a boca. Cigarro que tá na boca dele. Eu consigo voar. Velhos de 80 anos em anime. Velhos de 800 anos também em anime. Rengoku morre. Automaticamente todos os outros pilares. Mas que diabos é isso? Quero fazer também. Existe uma diferença entre. Ser temido. E ser respeitado. Anime Shunjo é chato porque os personagens nunca confessam os sentimentos. Tonarino Kaibutsu. Sim. Eu te amo. Shizuku. Romanticamente falando. Comeria você fácil. O que isso quer dizer? Vou te confortar em meus peitos. Mas você nem tem. A animação desse estúdio mapa é muito boa. Qual será o segredo? O segredo. Sacrifique a refeição e o sono para obter resultados. Dê o sangue. Só façam. É fazer o morrer. Quando a médica passa confiança. Você não vai entrar na ilha com a gente. Vou não lofão. Tu vai ser pedão. Vou ser pedão. Idosos nos desenhos americanos. Idosos nos animes. Idosos nos filmes da Marvel. É tudo culpa sua. Como ousa se divertir. Você não tem esse direito. Vá para o inferno idiota. Comprei uma fantasia bem tranquila para meu filho ir na festa da escola. Personagens que quando vimos pela primeira vez. Pensamos que eram palhaços. Mas acabaram sendo épicos. Todo anime tem aquela dupla que fode com tudo. Os outros vilões de Jojo explicando que a sua música tema precisa ser sinistra e ameaçadora. Cars. O que pessoas normais esperam encontrar ao chegar na área 51. O que os otakus esperam encontrar ao chegar na área 51. Certa vez, um filósofo, chamado Pyonglei disse a seguinte frase. Só usa dinheiro para apegar mulher, o ignorante que não sabe a arte da hipnose. Punho ético. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.